Como vender muito utilizando o YouTube Ads. Eu vou te mostrar exatamente o que eu faço e o que eu acredito ser o melhor caminho para vender muito utilizando o YouTube Ads. Então, vamos lá? Bora para o vídeo. Bom, então vamos lá. Para te explicar como você vai fazer para vender muito no YouTube Ads e como funciona o funil de vendas no YouTube, eu preciso te explicar, eu preciso fazer você entender o que é isso, o que é um funil de vendas no YouTube, como é que ele funciona, enfim. Para te explicar isso, eu preciso que você entenda o que são tipos de tráfego na internet, tá ok? Eu preciso que você entenda os níveis de consciência do público e aí eu vou te explicar isso tudo aqui, tudo baseado dentro do funil de vendas em vídeo, no próprio YouTube, tá ok? E eu vou te mostrar o funil invertido, que é o que eu acredito ser a melhor opção para você começar vendendo no YouTube Ads, tá ok? Então, sem muita conversa, vamos direto aqui, vamos sem objetivo. Então, eu vou abrir aqui já um material que eu deixei separado para vocês. Na internet hoje, nós temos os seguintes tipos de tráfego, tá? O tráfego de feed e o tráfego de pesquisa, ok? Então, assim, tráfego de feed, basicamente é aquele tráfego que a pessoa está num aplicativo desse, numa rede social da vida, rolando ali e vendo a vida alheia e sem muito compromisso em achar nada ou procurar nada. O que ela quer, basicamente, ali é curtir aquele tempo ali, olhar a vida dos outros, olhar as novidades, olhar fofocas, enfim. Tráfego de feed. A pessoa está aleatoriamente na rede social, né? Andando ali, vendo as coisas, enfim, movimentando, né? Então, esse basicamente é o tráfego de feed. A gente tem esse tráfego no Facebook, nos grupos, por exemplo, as pessoas que se dedicam a ver a postagem dos outros, enfim. A gente tem um grande estouro, né, de tráfego de feed, que é o próprio TikTok, né? Um case grande de sucesso, aonde passa vídeo ali o tempo todo no feed e a pessoa fica presa naquele feed de vídeos ali, alucinante, vídeos curtos. A gente tem Instagram, eu botei LinkedIn aqui, eu botei Pinterest, eu botei Twitter. Isso aqui é só para ilustrar para vocês entenderem o que seria o tráfego de feed. Por quê? Porque no próprio YouTube também tem um tráfego de feed, que a pessoa, às vezes, está vendo um vídeo, vê um outro recomendado, vê um outro aleatório, vai vendo, vai vendo, ou vê uma fofoca, ou então vê uma novidade sobre novela, enfim. Existem diversos tipos de pessoas, mas no YouTube também tem o tráfego de feed, porque o YouTube também tem um feed de vídeos, certo? Só que a diferença para o tráfego de feed para o tráfego de pesquisa é que o tráfego de pesquisa é um tráfego mais focado em algum tipo de objetivo. A pessoa procura por alguma coisa, ela procura por alguma informação, ela procura por resolver algum problema dela, ela procura por uma solução para alguma coisa. Então, é um tráfego mais direcionado. É aonde eu considero ser a parte que você investe menos dinheiro e menos esforço, digamos assim, vamos falar aqui até uma palavra errada de se dizer, mas é um tráfego que você investe menos poder de persuasão para vender, por exemplo. Então, assim, a pessoa já está procurando por aquilo que você está querendo entregar para ela. Então, é aonde eu considero ser a melhor opção para você começar a vender na internet. É no tráfego de pesquisa, porque, querendo ou não, você já está entendendo mais ou menos o que a pessoa busca. Você vai fazer de tudo para poder estar entregando ali o que ela quer, certo? Então, aqui no tráfego de pesquisa, a gente tem hoje grandes buscadores e o maior top 1 do mundo é o Google, certo? No tráfego de pesquisa. Só que a gente tem um detalhe grande acontecendo hoje em dia, um movimento grande, que é um movimento voltado para vídeos. Eu até separei aqui um material, um material interessante. Olha isso aqui. Vídeos devem representar cerca de 82% do tráfego de internet em 2022. Ou seja, isso no ano passado, os vídeos já devem ter representado cerca de 82% do tráfego. Ou seja, das pessoas que estão na internet, 82% está vendo o vídeo. E a gente tem hoje o Google como top 1 de pesquisa no mundo, só que a gente tem o segundo maior buscador do mundo em vídeo, a gente tem o YouTube. Então, assim, não dá nem para comparar, tá ok? Hoje o segundo maior buscador é em vídeo, que é o YouTube. Então, assim, a gente tem hoje um poder absurdo, que é o top 2, que é o YouTube, dentro dessa bola aqui. Então, assim, eu ilustrei tudo aqui para vocês da seguinte forma. Isso aqui é como se fosse o tráfego na internet hoje, essa vastidão preta aqui. E aí você pensa como milhares e milhares de pessoas representadas nesse pontinho branco aqui. A gente tem um grande tráfego de feed, que está em volta disso aqui tudo. E a gente tem essa bola vermelha aqui, que seria mais ou menos ali representado o tráfego de pesquisa, as pessoas que estão pesquisando alguma coisa na internet. Ou seja, para comer, ou para beber, ou para sair, ou para resolver algum problema. As pessoas estão pesquisando na internet. A gente tem o top 1 hoje do Google, e o top 2, que é em vídeo, que é o YouTube, certo? Eu botei aqui representando uma seta para vocês, justamente mostrando o funil de vendas. O que acontece hoje com esse tráfego de pesquisa, que, como eu te falei no início, eu acredito ser a melhor opção para você começar a vender na internet. Eu vou entrar mais a fundo aqui, nesse funil, que é basicamente a trajetória do lead representada pelo funil de vendas. A gente tem aqui a boca do funil, que é o tráfego frio. A gente tem o meio do funil, que é um tráfego morno. E a gente tem o fundo do funil, que é um tráfego quente. Isso aqui é até muito básico. Acredito que você, de repente, até já entenda um pouco sobre isso. Aqui no tráfego frio, por exemplo, a gente tem como aprender a desenhar. No tráfego morno, a pessoa já não quer mais o desenho, já não quer mais só saber como aprender a desenhar. Ela quer, de fato, um curso para ela aprender de verdade a desenhar. Então, ela está morna ali no meio do funil. E a gente tem aqui o fundo do funil, que a gente considera, dentro desse tráfego de pesquisa, que é um lead mais quente. É uma pessoa que está procurando exatamente o curso do fulano de tal, ou o curso da pessoa tal, ou o curso do João, ou o curso do desenhista tal. Enfim, a pessoa está procurando um curso mais específico. É um tráfego queimando, pegando fogo, é a pessoa que já está meio que pronta para comprar, ou ela procura o nome de um produto específico. Quanto custa produto tal na loja tal? Então, quanto custa o frete do produto tal? Enfim, produto tal funciona. A gente sabe muito como que a gente já viu muito vídeo, muito artigo posicionado, por exemplo, por esse tipo de pergunta, que é o que o comprador faz antes de, de fato, efetivar a compra. Então, é o tráfego mais qualificado, quente. Dentro desse tráfego quente aqui, esse seria hoje, então, um funil, um funil que existe no YouTube. Você precisa entender isso. É um tráfego de pesquisa. Para você conseguir vender no YouTube, você precisa entender aonde que você está, para quem que você está vendendo nesse funil, que é um grande funil, que é o YouTube. Então, lá tem pessoas apenas no feed, está ok? Lá no tráfego de feed, olhando o feed. E aí, se você quiser escalar ilimitado, esse é um público, está ok? Você vai ter que usar, utilizar estratégias específicas para esse público, está ok? E tem a rapaziada aqui do tráfego de pesquisa. Você precisa saber se é um cara frio, naquele teu ninho, no teu nicho ali. O que ele está procurando? Se é alguma coisa muito fria? Qual o vídeo que ele está assistindo? Se é algo que ainda está na boca do funil, é algo que ainda não é um cliente potencial para você vender para ele. Se é algo morno, se o cara já está procurando algum tipo de solução na tua área, no teu nicho ali, algum curso, alguma coisa do tipo. Está ok? Ou se é um tráfego quente, se a pessoa já procura algum concorrente teu, por exemplo. Você está entrando no mercado agora, se ele já procura algum concorrente específico. Então, assim, tem conteúdos e milhares de conteúdos aí. Toneladas de vídeo de vários concorrentes teus, por exemplo, que as pessoas estão assistindo todos os dias. Você pode muito bem vender para esse público, que é o público dos teus concorrentes, por exemplo. Você vai ter que utilizar um certo tipo de estratégia, que eu mostro também como é que faz isso. E mais para frente eu falo sobre isso. Então, vamos lá. Aqui tem os níveis de consciência do público, certo? Então, assim, eu mostrei para vocês ali naquele funil os níveis de consciência, basicamente, o frio, o murno e o quente. No tráfego frio, a gente tem... É... É... O que é isso? É... 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 Amém. Então, vamos lá. Dividir aqui a tela para ficar melhor o entendimento para vocês. No tráfego frio, nós temos aqui o que eu chamo de a etapa 1 do funil de doutrinação no YouTube Ads. Isso aqui faz parte de uma estratégia do funil de doutrinação que eu ensino em um dos cursos. Eu coloquei aqui para você já identificar qual é a parte, como é que funciona, o que é. Nada muito específico. Eu deixei aqui. Eu deixei aqui. Bom, então vamos lá. Eu dividi a tela aqui para ficar melhor o entendimento para vocês. Então, vamos lá. No tráfego frio, nós temos aqui, por exemplo, a etapa 1 do funil de doutrinação no YouTube Ads, que é uma das técnicas que eu ensino em alguns dos meus cursos. Eu coloquei aqui justamente para você entender já como é que funciona. Então, assim, no tráfego frio, você tem basicamente a atração de pessoas interessadas. Você tem a boca do funil. Então, assim, você pode fazer um tipo de trabalho aqui, um tipo de venda, que na verdade é uma venda de primeiro... É uma venda que você, na verdade, não vai estar fazendo ali. Você pode estar fazendo ali? Pode. Mas você precisa ter uma oferta... Você precisa ter uma oferta matadora. Você precisa ter uma oferta que realmente faça sentido para aquele grande audiência. Então, assim, você precisa ter uma oferta que realmente faça sentido para aquele grande audiência. Então, assim, você precisa ter uma oferta que realmente faça sentido para aquele grande audiência. Então, vamos lá. Dividi a tela aqui para ficar melhor o entendimento para vocês. Eu vou me aprofundar aqui em cada etapa desse funil, tá? Que eu mostrei para vocês que ele existe no YouTube. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem uma grande parte do tráfego do YouTube, um tráfego de pesquisa. Então, assim, eu vou entrar em cada parte desse funil para te mostrar como que você faz para vender em cada área, cada parte. Se é na boca, se é no meio ou se é no fundo ali do funil. Como é que você faz para vender, tá ok? Se é no topo, se é no meio ou se é no fundo de funil. Um tráfego frio, um tráfego morto ou um tráfego quente. Como é que você faz para vender em cada área, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei para vocês, aqui, a primeira coisa que eu coloquei é o seguinte. A etapa 1 do funil de doutrinação no YouTube Ads. Que é a atração de interessados. É esse funil de doutrinação no YouTube Ads. É uma técnica que eu mostro em um dos meus cursos, mas eu deixo aqui justamente para mostrar para vocês que em um funil que você estiver utilizando, aqui, no tráfego frio, a melhor opção que você tem para fazer é utilizar ele como um tráfego, utilizar as pessoas, utilizar esse tráfego para atrair pessoas para o teu funil. Então, assim, a melhor recomendação aqui é essa. A segunda recomendação é a seguinte. Se você tem um produto, tá ok, com um apelo grande, um produto que tem um apelo comum, um apelo amplo e é um pouco apelativo, por exemplo, o nicho de ganhar dinheiro, as pessoas utilizam muito. Inclusive, essa parte do funil, que é o tráfego frio ali, tá ok? Só que como é um produto que é, como é um nicho, que é um nicho já um pouco apelativo, ainda converte bem. Então, assim, se você não estiver fazendo um funil de vendas, de fato, com os teus vídeos, eu recomendo você investir em tráfego frio no YouTube Ads apenas se for um produto, por exemplo, de renda extra ou algum produto que tenha um apelo muito grande ali para o teu nicho, tá ok? Se não for um produto desse, que tenha um apelo muito grande para o teu nicho, eu não te recomendo você querer vender agora aqui, no topo desse funil, tá ok? Aqui para as pessoas que, por exemplo, perguntam no teu nicho aí como fazer tal coisa, tá ok? Então, assim, é pouco provável que você vai vender aqui para esse lead free, tá ok? Aqui, na escala, eu botei também o seguinte aqui, para esse público frio. Você consegue escalar na vertical com o tráfego direto, como eu te falei, tá ok? E como é que você vai fazer isso? Eu coloquei aqui o seguinte, como que você faz, por exemplo, para vender para esse tráfego frio aqui, utilizando o YouTube Ads, com a oferta que você tem se você quer, de fato, entrar aqui para anunciar para esse público, tá ok? Você precisa ter uma definição de público bem alinhada, tá? Você precisa mapear todo o tráfego aí de pesquisa desse topo desse funil para você saber, se for, por exemplo, segmentação por canais, quais vídeos você vai utilizar, ou quais palavras-chave você vai utilizar, aí para esse topo de funil. Você precisa mapear toda essa pesquisa que as pessoas fazem aí. Outra coisa que você precisa fazer, utilizar a técnica de validação de webhooks. Eu falei isso aqui com vocês, dessa técnica de validação de webhooks, naquele vídeo que eu mostro sobre, deixa eu ver aqui, eu mostro nesse vídeo aqui, que eu falo sobre o in-stream pulável, certo? Eu mostrei aqui para vocês o seguinte, aqui, testar webhooks. Como é um anúncio in-stream pulável, você vai entender mais ou menos quando a pessoa tem interesse, ou quando aquilo realmente chamou atenção, ou não. Então, assim, você vai ter grande parte das pessoas pulando teu anúncio se não chamou atenção. Então, quando você testa vários webhooks, várias chamadas, vários ganchos para esse público, como, por exemplo, o anúncio de um in-stream pulável, que você sabe se a pessoa pulou ou não, quando você testa isso, você vê qual é o melhor. Aí você pode, por exemplo, depois de testar isso, utilizar o melhor aqui para a tua estratégia de tráfego direto na boca do funil, no início do funil ali, no tráfego mais frio, ok? Aqui, para esse tráfego frio, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que subir pelo menos umas 5 chamadas diferentes e testar para entender qual é a melhor. Se você for fazer, é claro, o tráfego com a segmentação ali, com a campanha de um in-stream pulável, que é o TrueViewForActual. É uma campanha ótima, inclusive, ok? Não é a melhor para esse tipo de tráfego, que é o tráfego frio, mas é uma campanha ótima. Anúncios que falam com o momento exato do funil. Então, assim, não adianta você querer falar qualquer coisa nesse tráfego frio, né? Você precisa ter, realmente, anúncios que batem com o momento daquela pessoa ali naquele vídeo. É claro, você tem técnicas, tá? O que eu vou trazer para vocês aqui mais completo? Alguns tipos de copies que, em qualquer momento do funil, vai chamar muita atenção do teu lead ou da pessoa ali que está sendo prospectada pelo teu anúncio, tá? E eu vou trazer também para vocês, em um outro vídeo, alguns tipos de quebra de padrão que você pode utilizar. Copies e quebra de padrão ótimas para vocês utilizarem. Eu vou entregar para vocês, inclusive, isso aqui. Eu estou preparando esse material, eu vou entregar para vocês totalmente gratuito aqui no canal, ok? Eu só vou fazer um vídeo sobre essa questão e vou entregar esse material totalmente gratuito para vocês. Se, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, de repente já vai estar na descrição um link para vocês baixarem aqui os melhores anúncios, tá? Que é tipos de copy, os melhores tipos de copy, os melhores tipos de quebra de padrão que é, basicamente, alguma coisa tipo Oi, estou aqui! Ou, sei lá, alguma quebra de padrão que faça a pessoa olhar para você, você comendo alguma coisa, enfim. Eu vou dar exemplos para vocês do que os maiores do marketing digital, por exemplo, no mundo fazem. Eu vou entregar isso aqui para vocês. É um material compilado também, tá ok? E eu tenho certeza que vai te ajudar aí. Segmentação focada no nível de consciência do funil. É aquilo que eu falo sempre para vocês. Essa segmentação aqui, eu botei aqui, que você tem, basicamente, dois tipos de segmentação hoje no YouTube para vídeos, tá? Você tem segmentação por público, alvo ou por conteúdo, tá? Então, assim, você vai ter que descobrir qual é a melhor segmentação para você. Se é público, alvo ou se é conteúdo. Isso aí é o básico, tá? Então, assim, nesse início aqui, tá? Para tráfego frio, o que eu te recomendo fazer? Segmentação por público-alvo, tá ok? E você vai utilizar a segmentação por interesses. Porque aí você já puxa algo para o teu nicho, né? Então, não vai e não cego. Então, não fica sem saber o que fazer. Você vai e faz o teu vídeo, teu anúncio no YouTube e segmenta para o tipo de interesse do teu nicho. É a melhor opção, tá ok? Nessa segmentação por público-alvo, seria basicamente interesses, intenções e informações demográficas específicas. Por exemplo, morador do Rio de Janeiro ou coisa desse tipo, né? Só que, em vez de você usar grupos demográficos, você pode usar os interesses, né? E aí você segmenta, é claro, em grupos demográficos também. A idade, o gênero, certo? Para deixar tudo direitinho ali, segmentado por interesses. E é a melhor opção para tráfego frio, tá ok? A segmentação de conteúdo, ela é ótima, é boa. Mas aqui é mais para um tráfego quente ou um tráfego morno, né? Tráfego morno é ótimo a segmentação de conteúdo. Mas você também pode usar para o teu tráfego frio aí, para, por exemplo, pegar essas pessoas interessadas aqui na boca do funil em vídeos específicos desse tipo aqui, né? Como fazer tal coisa, enfim. Ou tal coisa versus tal coisa, ou tal produto versus tal produto, enfim. É bom, mas você vai, o que eu estou falando para você, você vai precisar de boas chamadas, bons webhooks, bons ganchos para tirar a pessoa da que ela está fazendo ali e realmente ouvir o que tu tem ali para dizer, ouvir a tua oferta, tá? Nós temos também aqui tópicos, palavras-chave e dispositivos. A melhor opção aqui de segmentação para tráfego frio é interesses, pelo menos no início aqui da tua jornada. Alguns interesses, algumas coisas que você vai ver aí, é o segmento de, alguns interesses que você vai poder utilizar são segmentações, segmento de afinidades, importantes, eventos importantes, segmento no mercado e segmentos personalizados. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Bom, vamos lá, separei aqui a tela para ficar melhor entendimento para vocês, ok? Então, assim, nos níveis de consciência do público, nós temos o tráfego frio, que seria basicamente o público frio, o público morno e o público quente. No público frio, você tem uma certa escala vertical, e você pode utilizar também para tráfego direto, ok? É claro, você vai depender do que você quer fazer ali, do que você está buscando de resultado, ok? Não é a melhor opção para você começar com tráfego direto nesse público frio, ok? Mas ele também te ajuda a uma escala vertical, ok? E utilizar para um tráfego direto aí, um tráfego direto para a tua página de vendas, você pode utilizar tranquilo esse público frio das pessoas do teu nicho aí. Não é recomendado fazer isso. A melhor opção seria você, por exemplo, aqui, utilizar um funil de doutrinação, um funil que vai trazer as pessoas para o teu canal, para te conhecer, para conhecer o teu negócio. E depois você vai fazer com que essas pessoas comprem de você. Apenas um início de conversa, apenas a atração de novos seguidores, de novos inscritos, enfim. Ou de novas pessoas que vão começar a conhecer a tua oferta. Para ela entrar em um segundo patamar, que é o público morno, ok? E aí, aqui no público morno, o que você pode fazer? Você também tem uma escala vertical, tá? E você tem isso aqui que eu comentei aqui, ó. Dominação de um nicho. O que você pode fazer aqui, tá? É pesquisar diversas palavras-chave, mapear todas as palavras-chave aí, que são palavras-chave de meio de funil do teu nicho, tá? São palavras-chave mornas do teu nicho. E basicamente, tá anunciando para todos esses tipos de palavras-chave. Mas você precisa fazer isso com estratégia. Você não pode simplesmente colocar um anúncio geral para todas. Você precisa conversar com o teu público. Você precisa comunicar com ele, certo? Então, aqui, depois, nesse funil, por exemplo, de doutrinação, você primeiro vai atrair, na etapa número um, esse público frio. Esse público frio, ele se transforma num público morno, porque ele já viu alguma coisa tua. Então, o que você vai fazer nessa etapa aqui do teu funil seria um anúncio para poder engajar essas pessoas que começaram a te assistir e começaram a vir alguma coisa tua, algum anúncio teu, algum primeiro anúncio teu, foram impactadas, de uma certa forma. O que você vai fazer aqui é, basicamente, começar a engajar essa pessoa com outros vídeos do teu canal, outros vídeos sobre o teu produto, tá? Então, aqui você tem duas opções. A primeira, você pode escalar e investir em tráfego verticalmente para vários outros tipos de palavras-chave, vários outros vídeos do teu canal. E pegar, vai, você vai ter aí um apanhado de 30, 40, 50 palavras-chave dessa aqui, de meio de funil aí do teu nicho, e você vai atacar todas. Só que você não pode, como eu te falei, atacar todas com a simples, mesma oferta, mesma palavra, mesmo jeito de falar. Você precisa ser estratégico. E você também tem uma segunda opção, que é fazer com que as pessoas que foram impactadas pelo seu primeiro anúncio, elas comecem a engajar com você, a conhecer melhor a tua marca, o teu produto, o que tu vende, ou a tua pessoa. Se for para crescer o teu canal, por exemplo, ou para crescer a tua autoridade, por exemplo, no YouTube. Aqui, para o tráfego quente, né? O que que acontece aqui? Nesse funil de doutrinação no YouTube X, você está esquentando as pessoas, tá ok? São duas coisas diferentes. E aí eu preciso falar para vocês. A primeira coisa é, você entender o funil como um grande, ou você entender o YouTube como um grande funil, tá ok? Entendendo o YouTube como um grande funil de vendas, você vai entender que nesse tráfego de pesquisa, tem pessoas nesse funil de vendas que são frias, tem pessoas nesse grande funil de vendas, que estão assistindo vídeos lá, que são pessoas mornas, porque elas estão procurando coisas de meio de funil, coisas de quem tem sintomas de que está morno, quase quente, mas ainda não sabe o que que ela quer de fato. Ela já está procurando um curso, alguma solução para aquilo. Ela não é mais um iniciante aqui, alguém curioso, tá ok? E a gente tem também pessoas do fundo de funil, que lá já estão dispostas a resolver o problema dela com um profissional tal, ou com a solução tal, ou com a tua própria solução. Então, são duas maneiras de olhar o YouTube diferente. A primeira é, as pessoas estão encaixadas, elas estão dentro desse funil, e aí eu tenho que saber qual parte desse funil eu vou anunciar para elas. E existe uma outra questão, que é você tratar essas pessoas que estão chegando no teu negócio como um funil de vendas de fato. Primeiro a atração, depois você engaja, traz essas pessoas, cria um senso, por exemplo, se você quiser vender infoproduto, qualquer outro tipo de palestra, enfim. Você precisa criar um senso, por exemplo, de mentor, coloquei até aqui. Ou você precisa engajar, fazer com que essas pessoas te vejam mais vezes, certo? E nessa terceira etapa desse funil aqui, o que você vai fazer é, olha, você já me conheceu, já viu que eu sou bom em vários outros vídeos, e agora eu estou te vendendo algo aqui. Nessa etapa do funil você vai vender. Então, são duas coisas diferentes. Poderíamos ter aqui dois funis desse diferente. Um funil, que é um funil representando o tráfego de pesquisa, que é o YouTube de maneira geral, e aí tem pessoas que são frias, mornas e quentes, e um outro funil representando o funil de vendas do teu negócio, que é o que você pode fazer ou não fazer. Você pode optar simplesmente por fazer um anúncio para frio, um anúncio para quente, um anúncio para morno, um anúncio para quente, ou você pode optar por fazer um anúncio para frio, trazer ela para morno e depois converter ela no quente, que é um trabalho que parece ser um trabalho mais cansativo, mas é um trabalho que te traz mais retorno com menor investimento. Anunciar diretamente para as pessoas no YouTube, sem você ter um tipo de estratégia, um horizonte, um norte, melhor dizendo ali, você pode se perder e achar que não funciona. Por exemplo, anunciar diretamente para o tráfego quente, ou para o tráfego frio, ou morno, sem uma estratégia, você vai colocar dinheiro, não vai voltar o dinheiro e você vai pensar que não funciona, porque você não está utilizando da estratégia. O que eu acredito ser a melhor opção para você começar a vender no YouTube é justamente o funil invertido que eu falei para vocês, e eu vou te mostrar agora aqui como é que funciona. Então a gente tem o funil normal, certo? O funil invertido é basicamente isso aqui. Você vai virar o funil de cabeça para baixo. Só que, como é que funciona isso aqui? Em vez de você estar igual um doido no início da tua jornada, que começou anunciando no YouTube, você está procurando, igual um doido, ganhar dinheiro para o lead frio, você pode rapidinho começar a monetizar, começar a fazer grana com os leads quentes do teu nicho. E aí você começa aqui, fazer grana, otimizar teu pixel, fazer tudo acontecer sem tantos problemas. Eu até coloquei uma ilustração aqui que seria basicamente o seguinte. As pessoas hoje, elas começam e elas querem anunciar até no YouTube, por exemplo, no YouTube mesmo, que é o grande exemplo aqui desse vídeo, e elas correm, correm, correm e querem anunciar para um tráfego aberto, para um tráfego frio, ou até mesmo para um tráfego morno. A gente tem aqui no tráfego morno, curso de desenho. A pessoa vai lá e faz um anúncio para curso de desenho e não sabe por que não está funcionando. Ela vem aqui num tráfego frio, por exemplo, e a pessoa pergunta, ah, quero aprender a desenhar. Ela já está emitendo o anúncio lá e não sabe por que está perdendo dinheiro. Ela está cavando, 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 cavando para chegar nesse ouro aqui, sendo que aqui em cima tem ouro. Entendeu? Então, assim, esse é um exemplo claro do que a maioria das pessoas fazem hoje com anúncios online, anúncios na internet, e a mesma coisa funciona para o YouTube. Existe no YouTube uma mina de ouro aqui em cima, na borda, no topo, ali na areiazinha já, e o cara prefere fazer um túnel e cavar. E aí ele começa a cavar para achar ali um público maior, um público que vende mais, um público que tem uma escala absurda maior, e se perde no orçamento, porque cava, 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 e não acha ouro, não acha o dinheiro. Então, ele se esforça demais, trabalha duro, tem um ROI baixinho, quando não está negativo, e acha que o YouTube não funciona. Eu botei aqui, escala prejudicada. Por quê? Porque ele está metendo grana, metendo grana, está anunciando para morno, para frio, e não está conseguindo converter. E ainda tem uma escala prejudicada, porque o pixel, ele não fica inteligente. Você gasta, gasta, gasta dinheiro, e vende um, vende dois, vende cinco, vende dez, vende muito pouco, não dá para alimentar o pixel. Quando você tem do outro lado aqui, um tipo de estratégia, que é uma estratégia que você vai tirar o ouro, já na bordinha. É como se você pegasse uma fruta, em vez de você subir num pé de manga, e pegar a fruta lá do topo para comer, você pega as que já estão aqui pertinho do tomão, você retira e come. É como se fosse uma mina de ouro. Em vez de você cavar, 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 você pega o ouro primeiro da borda, e depois você vai pegar o ouro que está lá embaixo da mina de ouro, de fato. Aqui, com essa estratégia, você tem pouco esforço, é fácil, é rápido o começo, você começa rápido agora, por exemplo, anunciar. Você tem o Roi Notalo, é um oceano inexplorado, e você começa com o que é mais importante dessa estratégia, a escala otimizada. Como é que essa escala funciona? Pô, em vez de você gastar muito dinheiro aqui para tentar achar o lead comprador, a pessoa que vai comprar o teu produto, por que você não começa a capturar as pessoas que estão querendo comprar o teu produto aqui, começa a alimentar o teu pixel com muita inteligência aqui, e aí daqui a pouco, você já está, você está gastando pouco para converter aqui. Aí você começa a atingir as pessoas daqui e depois daqui. Por quê? Porque aqui o teu pixel fica inteligente, otimizado, ele trabalha para você. E aí você vai fazer o seguinte, agora que você está inteligente, você já pegou todo mundo que estava aqui em cima, todo mundo que estava aqui na bordinha, agora pega todo mundo lá de baixo, eu quero todo mundo. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma escala otimizada, o teu pixel vai trabalhar melhor com um tráfego médio, com um tráfego morno, melhor dizendo, e com um tráfego frio, porque ele sabe já quem são os compradores. Então ele vai pegar pessoas parecidas com esses compradores. Esse funil invertido é a melhor maneira que eu acredito que você tem para você começar no YouTube. Só que tem um detalhe, por exemplo, se o teu produto é novo ou é um lançamento, ou se você não é afiliado, melhor dizendo, se você é produtor, você precisa começar com esse funil aqui, tá? No médio. Por quê? Porque você também pode começar com... No médio não, no morno, né? Você também pode começar com um lead quente, mas o que você faz aqui é uma outra estratégia. Você vai ter que atingir pessoas que estão interessadas em outras soluções e você vai ter que chamar ela, chamar muito a atenção dessa pessoa para mostrar que a tua solução é a melhor do que aquela que ela está buscando. Aí você consegue vender aqui para a lead quente. Só que, querendo ou não, é um trabalhinho que você tem a mais para fazer isso. Você consegue fazer isso e é muito bom fazer isso. É como tirar doce da boca de criança. É uma coisa de louco. É muito fácil fazer isso, inclusive. É bom. Mas, se você for produtor, a melhor coisa que você tem para fazer é começar aqui com o lead morno. Tá ok? E aí, por que você, de repente, está perguntando isso? Eu botei aqui, eu botei para você o seguinte, escala horizontal de produtos. Aqui é interessante, nesse lead quente, é interessante você fazer uma escala de produtos. Porque se você for afiliado, você pode se afiliar em vários produtos e aí você vai pegar lead quente para todos esses produtos com essa estratégia. Tá ok? Se você for produtor, você pode utilizar aqui uma escala mais vertical, uma escala que vai te dar um retorno maior e você pode também dominar o nicho que você está utilizando. Mapeando quais são as pesquisas, quais são os nichos ali que são nichos que deixam, querendo ou não, o teu lead morno e aí você vai atacar nesses leads morno porque você é produtor. E aí você vai, daqui a pouco, começar a criar o efeito lead quente, que é as pessoas procurando o teu produto e elas vão estar nessa parte do funil e aí você pode também utilizar essa estratégia para essa parte do funil. Tá ok? Agora, de fato, se você for produtor, né, para afiliado, essa estratégia é absurda, é muito boa. Você vai pegar vários produtos e vai atacar só no público quente, tirando só o ouro daquele público quente. Tá? Esse é o método que eu ensino no extrator de lucros. é um curso que eu desenvolvi direto ao ponto, passo a passo. Eu vou te entregar absolutamente tudo aqui nesse canal no YouTube. Tá ok? Se você quiser acelerar o teu conhecimento, acelerar os teus resultados com essa que eu acredito ser a melhor estratégia para a YouTube X hoje, só você clicar aqui no link da descrição, tá ok? E começar a fazer o extrator de lucro. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa estratégia e ela vai te ajudar muito a você escalar tanto produtos tanto no nível tanto para o público quente como para o público morno e vai te ajudar muito a começar a você entender como é que funciona o tráfego para o lead frio no YouTube. Tá ok? Então assim, de qualquer maneira, eu vou te dar todo esse material aqui de como anunciar no YouTube e como que eu faço isso aqui no canal. Tá ok? Eu estou te oferecendo o extrator de lucro porque querendo ou não se você quiser acelerar aí você pode acelerar. Ok? Olhando aqui agora para a parte prática da estratégia aqui de como que você faz para vender, por exemplo, se você for afiliado e querer escalar, escalar produtos. Ok? Você vai, por exemplo, vir aqui no Google Ads já ensinei como é criar conta, como é que você chega aqui nessa tela já tem todo esse vídeo aqui no canal. Só você dar uma olhada aí caso você não saiba. mas de qualquer jeito para você começar como afiliado você, a melhor parte, né? A melhor, a melhor, a melhor tipo de estratégia é esse aqui. Você vai criar uma campanha aí, tá ok? E aí, antes, bom, né? Antes de começar aqui criar a campanha com vocês que eu vou criar, só para você ter uma ideia desse tipo de resultado dessa campanha, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, uma das campanhas, essa conta aqui, por sinal, ela está parada, tá ok? Mas eu vou te mostrar aqui um, ó, por exemplo, eu vou pegar essa aqui, ó, de exemplo, sem queda quente, é um produto que tem aí na Bripe, por exemplo, tá? E eu vou mostrar para vocês, ó, aqui, né, marcou 11 conversões, teve alguns produtos aqui que não marcou conversões, enfim, aconteceu um movimento e eu não estava vendo, eu não estava entendendo porque não estava marcando conversões do meu pixel. E aí, depois que eu fui entender como é que, de fato, o que eu deveria fazer e aí começou a marcar direitinho, eu até criei uma campanha nova lá na Bripe, mas enfim, de modo geral aqui, marcou 11 conversões aqui na campanha, certo? Aqui na Bripe, eu estou tentando puxar o resultado de quantas vendas isso gerou para mim e não estou conseguindo ver, né? Aqui mostra apenas 6 vendas, ó, se você olhar aqui, aqui e aqui, tem 6 vendas pagas, mas eu tenho certeza que, 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 fora essas campanhas que eu criei aqui, né, que marcou essas 6 vendas aqui, tiveram outras vendas direto com o link aqui, só que eu não estou conseguindo buscar direito aqui na Bripe, eu também não estou querendo parar para poder buscar isso não, mas se você, só que você dá uma olhada aqui, ó, o pote de 5 com o valor de 395, 397, né, com a comissão de quase 200 reais, aí, com certeza, o ROI dessa campanha já se pagou e muito, né, porque eu gastei aqui um total de 2, 247, o custo, certo? E você tem aqui quase o valor de 247 é uma comissão, digamos assim, né, então aqui, 297, 3 potes, 397 é o valor do pote inteiro, no caso, a minha comissão, 198, 148 e 98, né, 1, 3 e 5, só nessas marcadas aqui, 4 comissões dessa de 5 potes aqui, por exemplo, a gente já tem aí um valor de, um valor de 198 vezes 4, é bem interessante, de acordo com, assim, né, comparando com o valor que eu gastei nessa campanha, o custo dessa campanha pra mim, só que eu tenho certeza que foi, foi, foi além de 6, de 6 conversões aqui, né, eu tenho certeza, essa campanha agora, ela não, só não tá ativa porque essa conta aqui caiu, porque eu fiz essa burrada aqui de ter 1 milhão de produtos na mesma conta, né, e isso não tem funcionado hoje mais, só pra vocês terem ideia, eu compartilhei aqui o anúncio, né, pra mostrar pra vocês, e esse é o tipo de anúncio que eu vou mostrar aqui agora, no vídeo, que é a estratégia que a gente usa aí pra rede de explica, e anunciando no próprio YouTube, tá, é a melhor estratégia pra afiliados, por quê? Porque você pode fazer exatamente isso que eu fiz aqui, você pode escalar a nível de produtos, né, aí eu escalei pra, diversos outros produtos, você pode ver aqui tem alguns exemplos, eu peguei basicamente quase todos os produtos aí, das plataformas aí, e coloquei nessa conta aqui, né, um dos produtos, alguns, né, dos produtos, eram produtos black, né, e eu também não tava conseguindo dar conta no WhatsApp, então, é, eu coloquei pra página, e acabou que a conta aqui, ó, caiu, tô tentando recuperar ela, mas, tô meio sem esperança, enfim, voltando aqui, você pode fazer isso aqui, escalar com produtos, se você for afiliado, né, só que tem alguns detalhes aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, de acordo, mais pra frente aqui no vídeo, tá vendo, os produtos é a mesma coisa, certo, o que muda, a estratégia é a mesma coisa, o que muda é o produto, e o valor do produto, tá, o que você vai fazer aqui, é, vem aqui no geral, campanha, certo, cria tua campanha aqui, nova campanha, aí, o que que tá acontecendo, hoje, não tem como mais fazer, daquele jeito que eu fiz ali, porque o YouTube, tirou essa segmentação, quando você seta vendas aqui, já de cara, tá, a primeira coisa, antes disso aqui, seria criar o teu pixel, tá, é, colocar o pixel na página, pra você, e criar tua meta também, no Google, tá, eu vou fazer um outro vídeo pra frente, mostrando como que você faz isso, nessa campanha aqui, eu só vou me ater a como criar a campanha, pra você ter resultado no YouTube, ok, outro vídeo eu crio, como que você, eu mostro pra vocês como que você cria, e também lá no treinamento, é, tem, um vídeo também explicando como é que você faz isso, mas de todo modo, isso é muito simples, se você jogar aí na internet, você também consegue achar, tá ok, então a melhor opção pra você fazer aquele tipo de estratégia ali, hoje, tá, é, criar campanha, você escolhe essa opção aqui, tá ok, se você escolher venda, você não vai conseguir, tá, tô, é, reforçando, clica aqui, escolhe rede de display, né, e aí se você tiver em dúvida, né, que tipo de anúncio, como é que é a rede de display, eu separei aqui também, rede de display, é esse anúncio que aparece aqui, ó, na direita do teu vídeo, então a pessoa, por exemplo, tá vendo um vídeo sobre, o review aqui do, do sem queda aqui, ou qualquer coisa desse tipo, né, então ela tá vendo o review, e aparece esse banner aqui, ó, nessa lateral aqui pra pessoa, então assim, ela tá vendo um review aqui, ou então um vídeo falando sobre esse produto, e aparece o meu banner aqui, tá, pra celular, aparece na parte de baixo aqui, ok, deixa eu ver se tem opção pro celular aqui, aqui, ó, essa opção também aparece pro celular, essa opção pequena aqui, abaixo do vídeo, tá, é isso aí, então voltando aqui, você clica nessa opção, rede de display, ok, aqui você vai setar a meta que você criou, né, você tem que criar um pixel, aquela coisa toda, se a tua, se a tua, se a tua tela não tiver aparecendo assim, tiver igual o antigo aqui, ó, porque aquela ali atualizou, né, se tiver antigo desse jeito aqui, funciona do mesmo jeito, os mesmos princípios, tá, pra criar o pixel, você vai vir aqui em ferramentas, conversões, e vai criar o teu pixel aqui, como eu te falei, não vou criar nesse vídeo, pra não alongar o vídeo aqui, tá, aqui você vai escolher a tua meta, vai continuar, dá um nome pra tua campanha aí, ok, eu não vou colocar nenhum nome aqui, Brasil, idioma, adiciona o inglês aqui, certo, aqui não tem nada pra gente, deixa eu ver o que tem aqui, dispositivos, tem, a gente vai tirar aqui, definir o dispositivo, tira o tablet, eu deixo o smartphone e o computador, quando eu quero otimizar mais ainda, eu tiro o computador, deixo só o smartphone, tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer aqui, acredito que não, próxima, o valor que eu quero gastar de orçamento dessa campanha, eu costumo colocar 50 reais, tá, isso aqui é padrão meu, você pode colocar 20 reais, enfim, 10 reais, você que sabe aí, ok, nessa opção aqui, pra esse tipo de estratégia aqui, eu coloco maximizar cliques, tá, então, aqui não tem essa opção, logo você vai precisar clicar aqui ó, você também pode selecionar a estratégia de lance, e aqui você vai escolher maximizar cliques, ok, aqui eu defino qual o valor do clique, tá, o valor que eu quero, o limite de lance que eu quero dar pra esse clique, eu costumo colocar 3 reais aqui, pra poder ficar um valor interessante, que ele possa gastar e me dar um retorno, por quê? Inicialmente esse clique ele fica caro, mas depois ele fica, ele vira, o preço do clique cai muito, e a conversão fica boa, né, então eu deixo 3 reais aqui, às vezes ele gasta 3, às vezes ele gasta 2, às vezes ele gasta centavos, né, o fato é que inicialmente vai ficar caro, mas depois esse preço ele reduz, aí nessa parte aqui, você vai próximo, certo, e quando você chegar aqui, segmentação de público, você precisa adicionar a segmentação, certo, o que que eu costumo adicionar aqui, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, que eu acho que eu adicionei, uma segmentação sem olhar aqui, segmentação, beleza, tá, vamos lá então, ele tá falando aqui que a gente precisa adicionar a segmentação, certo, para esse tipo de estratégia, eu escolho canais, tá, eu coloco aqui em inserir, aqui você pode procurar, né, alguns vídeos aí do teu nicho, e aí por exemplo, eu entrei aqui no Hotmart, e peguei um produto aqui, por exemplo, curso esquadrilha de alumínio, inclusive eu vou me afiliar, porque eu vou vender esse produto, achei interessante, você se afilia ao produto, certo, aqui tu pode pegar o nome do produto, quando tu tá fazendo isso a nível de afiliado, tá, e aí você vai pesquisar conteúdos em vídeo, que tenha esse nome, certo, ele já voltou aqui com algumas informações, ó, vídeo do YouTube, e aí eu escolho aqui pelo menos alguns vídeos, certo, relacionados a isso aqui, ao curso esquadrilha de alumínio, linha supremo, você vai selecionar alguns aqui, vídeos que são, é, falando, né, sobre o curso, ou então sobre o produto, alguns reviews, enfim, eu tô separando aqui só de exemplo, eu tô clicando aqui só pra te dar um exemplo, finge que você escolheu esses oito itens aqui, você vai dar um concluir aqui, você já vai tá com a segmentação aqui, tá ok, e aí não precisa colocar idade, não precisa colocar nada, tá, essa segmentação otimizada, como eu te falei no início do vídeo, eu tiro ela, mas ela volta, não adianta, tá desativada aqui, mas ela vai voltar ativada, a gente vai precisar depois desativar ela, certo, é, não boto palavra-chave, não boto mais nada aqui, aqui eu só dou um próximo, e aqui eu faço o anúncio, display aquele anúncio que você viu lá, que é esse tipo de anúncio aqui, tá, e aí tem algumas coisas que eu vou falar pra você aqui, que você deve fazer no teu anúncio, tá, ó, percebe, ó, compre agora, tá o preço aqui, aqui tem o preço, tá, aqui tem o preço, foto do produto, então assim, se concentra em colocar exatamente, é, isso aqui, o produto, alguns poucos benefícios, que não sejam benefícios exagerados, tá, porque senão, o Google, ele vai te bloquear, você vai colocar mais o preço e o nome do produto, é isso que você tem que colocar aqui nesse anúncio, por quê? porque você já tá dando o preço ali, então se a pessoa clicar, ela é mais do que quente, ela tá pegando fogo, é um tráfego muito quente, porque ela já tá vendo o preço ali, já tá dando o preço já no anúncio, então se ela clica, é bem provável que essa pessoa, ela faça uma compra no seu anúncio, entendeu? Então você tem que deixar o preço ali bem claro, tá, o produto, se não bota muitos benefícios, bota algumas coisas só, se você botar muito benefício, o Google vai encrencar com o teu anúncio, mas se concentra em colocar o preço certinho, sempre colocar o preço, tanto no texto como na imagem, aqui o que você vai fazer é isso, você vai fazer duas imagens aqui, por exemplo, você vai colocar aqui a tua URL de afiliado, você vem aqui, por exemplo, acabei de me afiliar esse produto aqui agora, dá para fazer isso aqui ainda, a gente vai pegar aqui a URL final, ok, dei um enter ali, no link de afiliado, a URL final vai ser aquela ali, peguei ela, coloca ela aqui, qual o nome da empresa? aí eu vou, esquadrilha lucrativa, hoje dá para botar esse nome mesmo, exatamente o que eu faço aqui para, para os produtos que eu vou promover, inclusive essa campanha era para mim estar fazendo, eu vou fazer essa campanha para mim, inclusive, tá, aqui, você vai criar, você vai criar duas imagens, duas imagens grandes, tá, para colocar aqui, você vai criar duas imagens, tipo assim, essa daqui já está aqui, mas eu queria criar uma com vocês, espera aí que eu vou criar uma com vocês, para o vídeo não ficar grande, eu vou usar essa imagem que está aqui, tá, que são imagens que eu já criei, enfim, são de produtos que eu já promovo, enfim, mas o que você tem que saber é, você precisa criar uma imagem grande, de 1.200 por 628, e uma imagem pequena, de 600 por 600, você precisa ter essas duas imagens aqui, tá, onde que você vai usar essas duas imagens? aqui nesse, nesse local aqui, nessa parte do anúncio, tá, você vai setar uma imagem aqui, você vai setar outra imagem aqui, você vai ter duas imagens nessa parte aqui, nessa, aqui imagens, logotipo, você seta o logo, pode setar aquilo ali também, mas não faz muito sentido, tá, aqui imagem, você vai lá na tua biblioteca, e usa as duas imagens aí, que você criou, uma com 1.200 por 628, e a outra de 600 por 600, tá ok, você vai setar, você vai, se você não tiver aqui, porque você não vai ter, né, você vai clicar aqui, e vai fazer o upload do teu computador aí, pra, aqui pra essa área do Google, ok, salva, você vai ter as duas imagens ali, essas imagens, elas vão aparecer ali no teu anúncio, e aqui você pode usar essas mesmas imagens, pra o logotipo, não vai mudar muita coisa não, tá, você pode, por exemplo, fazer mais uma aqui, só com o pote, igual eu fiz aqui, ó, pra esse produto, ou deixar assim, que eu também costumo deixar assim, eu nem mexo nisso aqui, tá, é, vídeo, não, a gente não vai usar vídeo, e aí aqui, aquilo que eu falei com vocês, ó, eu costumo colocar, já de caro preço, sem muita conversinha, ó, compre agora, por 197, compre agora, por, tipo, sem, sem muita história, porque pra pessoa, literalmente, ela, ela vai ver o teu anúncio, e ela vai clicar neles, porque se interessa em comprar, é isso que a gente quer, a gente não quer curioso, entendeu, então a gente já bota o valor ali, é, fale, fale com um especialista, se for pra anúncio, pra tu vender, por exemplo, no whatsapp, especialista, no whatsapp, no whatsapp, fale com, é isso aí, um texto, um título longo aqui, aí você pode explorar, né, aqui ó, por exemplo, eu sempre uso a mesma coisa, ó, eu botei aqui, primeiro e único, trinoxidil americano, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se foi isso aqui, ele te dá também exemplos, aqui ó, descrição, que ótimo, ele puxou lá do teu site, só que isso aqui, pode te bloquear no google, eu não costumo colocar assim, né, porque soa uma promessa falsa, e o google vai analisar a tua campanha, e pode te bloquear, certo, é, isso aí, o que eu coloquei aqui foi isso, só pra vender, olha lá, participe do desafio, tem acesso, olha lá, e garantia de 30 dias, outra, outro texto bom, pra você colocar aí, né, olha lá, tudo relacionado ao produto, certo, dá pra colocar isso aqui também, eu costumo colocar sempre aqui, as letras em, maiúsculas primeiras, a descrição do produto, você pode colocar aqui, pronto, é isso, isso se fosse, se estivesse vendendo aqui, esse produto, né, eu botei alguns exemplos aqui, pra tu ser criativo, na hora de criar aí mesmo, porque isso aqui, eu crio na hora, utilizando quase que o mesmo script, o nome, o valor do produto aqui, tá, e alguma, e alguma, alguma coisa que chame a atenção, mas que, tá vendo aqui, que não seja muito impacto, senão o google pode bloquear a conta, e o que a gente não quer é isso, entendeu, é, rejeitadas do google, tá ok, aqui você vai colocar, é, opções de url do anúncio, e aqui você vai colocar o teu link de afiliado, de fato, tá, coloca o teu link de afiliado aqui, desse mesmo jeito aqui, sem problema, você vai anunciar direto, essa url que tá aqui em cima, lembra, essa url tem que ser uma, é uma url sua, tá, com teu link de referência aqui, só que não pode ser isso aqui, tem que ser, esse link, aqui, aberto, certo, então você vai vir, vai botar ele no navegador, ele vai dar o link ali, do site, tá, depois que finalizou, por quê? porque é url final, a url final que a pessoa chega, é essa daqui, aqui embaixo, que você vai adicionar o teu link de afiliado, certo, ó, em opções de url, opções de url do anúncio, você vai adicionar o teu link de afiliado, coloca aqui teu link de afiliado, você pode colocar aqui o CRC, pra identificar que é do YouTube, enfim, da rede de display, tá, mas ó, aqui a gente já tem um exemplo, de como ficaria o nosso anúncio, desse jeito aqui, eu usei tudo que eu já tinha aqui, pra não criar tudo do novo, tá, pra não ficar um vídeo, ex, 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 só que eu mostrei pra vocês aqui também, é o seguinte, vários exemplos, que vocês podem estar pegando aí, inclusive aqui, como exemplo, tá, e fazendo pra vocês aí, não tem muito segredo não, isso aqui é você fazer uma imagem, e o texto chamando a atenção, ó lá, e essa imagem, a maior parte das vezes, eu costumo pegar do próprio site, tá, isso aqui, por exemplo, é home do site, ó, eu costumo pegar do próprio site, que tá vendendo um produto, que eu tô afiliado ali, ou enfim, como afiliado, essa daqui é a melhor opção, aí você vai vir aqui, vai publicar a próxima, vai publicar a tua campanha, tá, essa daqui, como afiliado, é a melhor opção, agora, se você for produtor, é, você pode fazer isso aqui, pra os teus produtos, pra os vídeos, né, dos concorrentes, mas você também tem a opção de fazer um tráfego, como eu falei pra você, no nível de público frio, e no nível de público morno, com maior escala, tá, como produtor, e aí vendendo o teu produto independente, que é da seguinte maneira, vou te mostrar aqui agora também, então vamos lá, foi como eu falei pra vocês, nível de tráfego frio, e morno, morno também se encaixa nisso, mas frio principalmente, a melhor opção pra você começar, é por interesses, não adianta, então assim, o que que você vai fazer aí, você vai falar, vai pensar, e vai estudar aí também, qual é o nicho, mais ou menos ali, do teu produto, se for um nicho, por exemplo, de receita de bolo, ou coisa desse tipo, você vai pegar, interesse desse nicho, né, nesse daqui, por exemplo, só pra dar um exemplo pra vocês, era nicho de ganhar dinheiro, então peguei interesses, relacionados a, renda extra, ganhar dinheiro, mercado financeiro, coisas desse tipo, e a gente fez um anúncio aqui, específico, nessa pegada, tá, e aí você tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, qual foi o tipo de anúncio, que a gente fez aqui, ah tá, esse daqui, foi um anúncio, True View for Action, que é aquele anúncio, stream pulável, que foi o que eu também, te recomendei a fazer, com esse nível de, com esse nível de, consciência do público, que é público frio, você pode fazer, várias chamadas pra ação, tá, vários webhooks, né, vários ganchos, testar qual é o melhor gancho, e aí depois que você tiver, o melhor gancho, você vai utilizar esse gancho, pra fazer o teu anúncio, e aí fazendo o teu anúncio aqui, o que você vai fazer é, tráfego massivo escalado, entendeu, então aqui, esse aqui é um tipo de anúncio, que a gente fez aqui, pra um produto parceiro, tá, mas o que você pode fazer aí, pra, é, nível de produtor, e a nível de escala, é esse tipo de anúncio aqui, é, você também pode fazer, aquele de display, que eu fiz, pode, mas vai ficar meio desconexo, a melhor opção, é, pra nível de produtor, novamente falando, é você fazer um anúncio, de interesses, e usar um vídeo teu, você pode fazer interesses, e também fazer pra display, só que fica um negócio, meio estranho, mas dá pra fazer também, porque, querendo ou não, são vídeos, que aquelas pessoas, que você está buscando, tem interesse, então pode ser, que essas pessoas, também interajam, muito bem, com o teu anúncio, em imagem ali, né, de display, que é esse anúncio, que vai aparecer, aí na lateral, do, pra pessoa estar ouvindo ali, pra pessoa estar clicando ali, ou abaixo do vídeo, tá ok, eu explico isso detalhado, lá dentro do treinamento, passo a passo, tiro todas as dúvidas, tá ok, se tiver alguma dúvida, tu pode inclusive, deixar aqui nos comentários, eu não sei, se ficou perfeito, bem claro aqui, pra você, todos os detalhes, que eu trouxe, se eu repetir muita coisa, mas enfim, coloca nos comentários, se ficou tudo legal, qualquer coisa, eu volto, e trago outro vídeo, sobre isso, falando passo, por passo, passo, mas eu gostaria de estar entendendo, e ouvindo o teu feedback aí, eu espero que esse vídeo, ele tenha somado pra você, tá ok, deixa teu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.